Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e esse é o canal Unboxing Pop E como vocês pediram muito, a gente está aqui hoje para fazer um react do novo EP da Sabrina Carpenter, Singular Mais uma cantora aí que vem lançando trabalhos em partes, né? E a gente espera por um álbum em breve São oito faixas nesse EP e a gente vai fazer um react aqui, eu só ouvi duas músicas, Almost Love e Paris Mas o nosso react e as músicas vão ser bem cortadas, tá? Eu não gosto de ouvir pausando E como o... porque para mim estraga a experiência de ouvir uma música E como o YouTube anda bem restrito, as gravadoras com reactions, tá? Então a gente corta bastante as músicas e comenta depois que acabar cada uma das músicas, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas está rolando aqui no canal Unboxing Pop uma parada semanal com votação dos inscritos Onde você vota toda semana, se é semanal, é toda semana, né? Você vota nas suas músicas favoritas, singles atuais E aí toda quinta-feira à noite rola um programa super legal com uma edição diferente, cenário diferente Onde a gente apresenta aqui as 15 mais pedidas da semana Além de alguns bônus como TBTs do que era number one lá alguns anos atrás ou muitos anos atrás Lançamento da semana, indicação da semana, tem votação de indicação dos inscritos Tudo isso você confere aqui na descrição do vídeo Conto com o voto de vocês, com a presença de vocês para assistir o programa também, beleza? Aproveita que você desceu aqui, já tem minhas redes sociais Você pode dar uma fuçada também, seguir o Instagram novo do canal Grupo do canal no Facebook, onde o pessoal troca muita informação sobre música pop Meu Twitter que é super movimentado, eu posto bastante lá Então eu espero vocês lá, tá? Então vamos lá, vamos fazer um react do Singular... Ah, eu falei Part 1, mas é Act 1 Do Singular Act 1 Vamos lá, estou aqui com o meu Spotify aberto E vamos ouvir Vamos começar com o Almost Love Que eu já ouvi, inclusive já fiz um review separado só para essa faixa aqui no canal Vamos lá 3, vai Vamos lá, vamos lá E eu gosto bastante de Almost Love, acho a produção bem diferente, ela tem nuances muito legais, tem elementos mais eletrônicos, tem uma parte mais, uma produção mais simples e os vocais são bem bacanas, crescem na música, o refrão explode, gosto bastante, acho bem comercial, acho que podia ter sido um hit para ela, mas a gente sabe como as coisas funcionam hoje em dia, né? Enfim, Almost Love, gosto, vamos para a próxima, Paris, Paris eu ouvi uma vez, uma ou duas vezes, nós vamos ouvir novamente aqui, vamos lá. Gosto de detalhes na produção, muito bom, acho sexy a melodia, o vocal dela é sexy nessa moça, ah, sexo aumenta aqui, né gente? É um approach diferente, né? O próprio refrão é mais linear, o vocal mais sensual. ... ... ... ... ... Ah, que sensual Nice Gosto, gosto dessa música Eu acho bem sensual, como eu falei Algumas vezes aqui durante o react E isso é engraçado, todas as músicas que mencionam Paris Tem uma coisa mais sensual Com idioma e tal, que é sexy, eu acho E a música mantém uma linearidade nos vocais Ela dá uma explodida nos adlibs no final Mas ainda não tão à frente da música Mas ela ainda consegue ser dançante Tem uma vibe gostosa Um dançante mais suave Diferente de algumas batidas mais pesadas De Almost Love, que é a faixa anterior Eu gosto, a temática é bem bacana Nem sempre, por mais romântico Que Paris seja Às vezes você já tem seu amor em outro lugar Eu gostei bastante Agora nós vamos para as inéditas que eu nunca ouvi Certo? Vamos lá Primeiro nós temos Hold Tight Nossa Diferente Tô com a letrinha passando aqui Tô curtindo bastante Tô curtindo muito essa Tipo, coisas imprevisíveis me agradam em música Vamos lá De novo, baixo Muito bom Muito bom Quem é esse? Omir 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 Que flow bom Eita nóis Ok Amei Amei Olha, ouvindo Almost Love e Paris Eu gostei de primeira Essa, em comparação com as duas Eu gostei muito mais de primeira Gosto quando a produção da música não é previsível Eu tô cansado de música pop previsível, sabe? Algumas previsíveis são muito boas Mas algumas você ouve e fala Poxa É isso Enfim E eu gosto quando a música me leva pra algo que eu não estava esperando E é exatamente o que Hold Tight fez A gente tem distorções tanto no instrumental quanto no vocal durante os versos Uma parte mais melódica e fácil pros ouvidos no pré-refrão Depois um refrão com a batida mais seca acompanhando a melodia da música Muito bom Muito bom Gostei pra caramba De verdade, o rapper que não conheço me surpreendeu também Ele não tomou muito espaço da música E fluiu bem ali no meio E o flow dele é muito bom Eu gosto de flows rápidos E o dele foi muito legal Gostei bastante de Hold Tight Vamos ouvir agora Sue Me Sue Me, adoro isso Tipo Ah, não gostou? Processa, bebê Vamos lá Pelo título, eu não sei Eu espero uma coisa bem irônica Sassy Tipo Vamos ver Acho que vai vir uma coisa mais sexy Não Gostei da melodia Rápida Não te dá tempo pra ficar pensando Ok Esse refrão Esse pré-refrão Tá pensando em Little Mix Não sei porquê Su Me Gostei da temática também Essa é a minha parte favorita Achei com cara de girl band I punch Sing it, girl Oh Ok Isso, gente A definição de hino pop É um hino pop O refrão, gente É muito pop Antêmico Assim, né Eu achei E os versos são bem legais Tem aquele acompanhamento de palminha Melodia rápida Não super acelerada Mas, né Bem marcada e rápida Um pré-refrão muito melódico também Bem pop Meio com cara de girl band Imaginei Little Mix Cantando esse pré-refrão E o refrão Muito pop O refrão mais pop até agora das músicas E a temática é muito bacana, né Tipo Aquele ex que não suporta ver você Linda Arrasante Nos lugares que ele gosta de ir E que você também gostava Não vai deixar de ir por causa dele ou dela E então você vai dizer Me processa, querido Me processa por ser tão linda hoje à noite Por estar tão linda hoje à noite Não gostou? Beijo Pode processar Adorei, adorei Tem a ironia que eu queria pra um título desse Vamos ouvir agora Perfect Perfect Mas o título é Sem as vogais É assim que fala Sem as vogais Perfect Perfect Vamos ouvir Podia ser uma baladinha agora, né? Pra ver se vai ser uma baladinha Mid-tempo Tá Ok 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 Esses melismas dela São muito pop anos 90, 2000 Fácil pegar, né? Tá bom? Tá bom Curtinha, né? Nem três minutos Bom Perfect Não é perfect Por isso que faltam as vogais, tá? Eu gostei da música Principalmente dos versos da música Mas o refrão Eu não sei Ele me levou pra um lugar que não é exatamente o que eu esperava E não Foi um inesperado que eu fiquei meio assim Hum Não sei Eu não gostei dessa entrada com E, 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 e Achei que quebrou o clima da música um pouco Eu acho que merecia um refrão mais explosivo Grandioso Pra essa música Tinha tudo pra ser uma grande balada pop Com um mid-tempo Assim, com um grande refrão É boa A temática é boa Nem tudo precisa ser perfeito A gente pode ser feliz assim Até melhor, talvez De primeira ouvida Foi a que, por enquanto Menos me agradou Pode ser que melhore com o tempo Porque eu gosto de bastante coisa da música Só o refrão que me Tirou um pouquinho do eixo Assim, num sentido não tão bom Mas É... Os vocais dela, gente Tem umas partes que ela faz uns melismas É... Lembra muito vocais de cantoras pop De antigamente Assim, eu gosto Gosto da voz dela É bem pop a voz dela, né? Vamos para a próxima música Que é... Bad Time Eu acho que eu ouvi essa daqui Ela lançou antes, não lançou? Sorry Esse é um tipo de produção Que eu não sou muito fã Vamos comentar já já For fun Gostei desse pedacinho Tá Tá, Bad Time, gente É... Vamos lá Não é minha faixa preferida, não É... Me lembrou uma coisa Como se a Jojo Tivesse sendo produzida Pelo The Chainsmokers E... Aí você pega tipo Um vocal maravilhoso Super pop Com uma produção Saturada É... Eu não curto muito A produção do The Chainsmokers Esse lado deles Sintetizado Quebrado Eu não... Não gosto muito E... Não sei Quando chegou no refrão Já não era algo Que chamou muito a minha atenção No começo Era uma música ok Um pop Daqueles Um pouco previsíveis Quando chegou no refrão Foi pra esse lado Que particularmente Pro meu gosto pessoal mesmo Meus ouvidos não curtem tanto assim Esse tipo de produção Depende muito Então não... Não é das minhas preferidas Bad Time Não foi das minhas preferidas, não Tá É... Vamos agora para a próxima Que tem um título Que me interessa muito Mona Lisa Me lembra Britney Spears Vamos ver Vamos ver qual é a de Mona Lisa Gostei do começo Gostei da melodia Vamos ver para onde ela vai Gostei Mostraga Tá Ok Mais clean Tá Entendi A voz dela me lembra muito A voz de alguém Sacatório Kelly Nossa que curta Deus Que curta Cadê a ponte dessa música Cadê Dona Sabrina Poxa A música merecia Uma ponte Bem vocal Porra Mas tá bom Eu gostei da música Ela trouxe Uma coisa que eu espero mais De uma baladinha Pop Mid-tempo Uns vocais suaves Um refrão Bem Antêmico Melódico Bem legal Bem gostosa Bem comercial Acho que daria um bom single Mais clean Tem uma produção mais clean E a música Realmente pede isso Tem uns detalhes Umas distorções ali no começo E no meio da música Mas pra dar um diferencial pra ela Mas ela tem uma produção pop Tranquila Sem grandes surpresas Que é o que esse tipo de música pede Nesse momento Boa escolha Um acerto pro EP Então Se eu for salvar as músicas Eu pulo duas aí Que eu não curti tanto Essa fica Essa fica Vamos para a próxima Diamonds are forever Não tem nenhum diamante Quanto mais pra ser pra sempre Mas vamos ver do que se trata Ok Atitude na voz Não tem nenhuma Não tem nenhuma Mas não tem nenhuma Gente, isso é muito delícia, hein? Ah, delícia! Certo, desculpem porque eu não posso deixar. É o que eu não consigo fazer. Bem diferente, achei uma evolução aí, uma música mais madura na sonoridade, é uma coisa meio New York, um piano grave de fundo, um pop com leves influências de Urban, e eu achei meio Alicia Keys, gostei bastante. Eu tô pensando toda hora na voz dela, gente, eu não sei porquê, mas a voz dela me lembra, é uma mistura de algumas cantoras, tipo Tori Kelly, Bridget Mandler e B. Miller. Eu não sei, cada hora parece um pouco de uma. E Jojo. Linda a voz dela, muito boa. Vamos pra próxima? Próxima, próxima, próxima. Falta quantas? Acabou! Não tem próxima. Acabou eu achando que tinha mais, porque eu tava gostando, né? Então, tá. Vamos lá. Então, o Singular, Act One, já quero o segundo ato, por favor, Dona Sabrina, não demore com isso, senão pode te dividir em partes, tem que ser, ó, rápido. No máximo igual a B.B. Rexa fez com o All Your Fault, tá? Então, eu gostei bastante, vocês viram que eu gostei, né? Eu não costumo esconder, não. E tem momentos que eu amei, momentos que eu gostei e momentos que eu... Ok. Next. Thank you, next. Eu acho que as minhas preferidas das novas, ok? Eu gostei muito dessa última Diamonds Are Forever, mas... As que me cativaram, assim, de eu querer ouvir de novo, são claramente Sumi, Hold Tight e Mona Lisa. Essas três músicas, elas me deram vontade de ouvir de novo, decorar letra, cantar no chuveiro e tudo mais. Eu gostei bastante. Os vocais da Sabrina são muito bons, a produção é bacana, não é tudo óbvio. E isso é bem legal pra uma artista nova como a Sabrina. Já mostra que tem muito espaço pra evolução, pra arriscar, coisa que eu particularmente aprecio num artista. Tem artistas que você não quer que se arrisque, porque ele tem um estilo próprio, por exemplo, artistas mais voltados pro pop rock, por exemplo. Normalmente fica ali, naquele gênero, é mais voltado pra letra e tal. Então, pra mim, o momento aqui, eu acho Almost Love tem uma produção bem legal e Hold Tight tem uma produção bem interessante também, bem diferente, bem, é... Bem imprevisível, do jeito que eu gosto. Eu gostei bastante do EP, me agradou. É perfeito? Não, não é perfeito. A gente tem momentos ali que a produção fica um pouco datada ou alguns detalhes que eu acho que tira o clima da música, mas lembrando que tudo isso é o meu ouvido e o meu gosto pessoal, certo? Eu não sou nem eu e nem nenhum crítico aí que tenha diploma e o escambau que escreva pra qualquer revista importante ou site importante. Ninguém é dono da verdade quando se trata de música. Música é tudo questão de ouvido e o seu gosto pessoal. Justamente os detalhes que eu posso não ter gostado, você pode ter amado e vice-versa. Então chegou a hora de vocês aí me contarem nos comentários o que vocês acharam do Singular. Claro, podem fazer um faixa-faixa ou falar do EP como um todo, mas eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram também do meu review, meu react review, claro. Se vocês curtiram, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar o canal, que é super importante mesmo, tá, gente? Parece besteira, mas é muito importante. Se você é novo por aqui e gosta de reactions de álbuns, reviews de álbuns, singles, vídeos, unboxing de CDs e outros quadros sobre música pop no geral, além da nossa parada semanal, que eu espero de coração que você assista e vote toda semana, se inscreve, fica aqui comigo que tem bastante conteúdo legal, vou te receber muito bem aqui, prometo. Então é isso, gente, um beijo enorme pra você que ficou aqui até o fim e até o próximo vídeo. Fui. Fui pra cá. Beijo.